Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, hoje eu vou estar passando aqui pra dar um aviso pra vocês Para falar sobre o pusca né, o resultado de quem ganhou e tal, do melhor gol E também, pra falar sobre aí o tempo que eu vou dar pro canal né Porque como vocês estão vendo no vídeo aí, eu vou dar um tempo pra as gameplays aqui no canal Como vocês estão vendo aí no título, beleza? Porque mano, eu estou sofrendo uma série de... Uma série de coisas ruins mano, estão acontecendo com os equipamentos Os equipamentos pra gravação mano, é muito bizarro o que está acontecendo mano Mas já vou falar pra vocês, primeiro eu vou falar sobre o pusca né velho O pusca aí que foi muito polêmico porque quem sabe, pra quem não... Eu vou falar logo aqui cara, pra quem viu já sabe aí Quem ganhou foi o K1 Farias mano, parabéns pro K1 Farias aí e tal E só que tem muita gente reclamando né A gente falou que não pode entrar porque foi gol de Xbox 360 e tal Mano, eu falei galera, no primeiro vídeo eu falei que era só gol de PS2 né Só que tem um vídeo que eu gostei uma semana atrás Foi o penúltimo vídeo velho, foi antes do pusca dos inscritos É um aviso sobre o pusca dos inscritos, até lá o título Eu falei que eu abri uma sessão pra uma galera que queria entrar aí Que não tinha plataforma de Playstation 2 né Então eu deixei eles entrar mano Então eu abri uma sessão Eu falei na descrição também do pusca dos inscritos que eu abri uma sessão só dessa vez tá Não vai ser... A próxima vez não vai ser Xbox e PS4 nem nada Vai ser só de Playstation 2 Eu deixei... Eu abri uma sessão porque esse aí é o primeiro tá ligado? Só pra galera entrar e saber aí que... Só que eu fui especial Um especial, digamos assim Então eu abri uma sessão e deixei a galera que não tinha PS2 entrar também É... E também vou dar meu voto aqui né De quem ganhou Que pra mim o gol do Ghost foi melhor velho Pra mim o gol do Ghost foi melhor Vou fazer um top 3 aqui Pra mim foi o gol do Ghost Depois vem o gol do... Do Daniel Rufino E depois vem o gol do João Lemos cara Foi gol... Foi gol muito da hora O do Daniel Rufino e do... Foram semelhantes Mas o do Daniel mano foi muito da hora O do Ghost Eu gosto muito daquele estilo de gol tá ligado? É... Tive a bola... É... O cara bateram de vôlei assim só que de frente Eu não sei explicar mano É a bola no alto assim Alguma vez eu fiz com o John Guidetti lá Quem lembra? No primeiro Pusca dos inscritos Não... Foi dos inscritos Foi o meu Pusca né É... Quem lembra do gol do... 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 Do Ghost Eu gosto muito gol assim velho E pra mim o gol dele foi o melhor Depois do Daniel E depois vem do... João Lemos beleza? Mano... É... E galera Agora eu queria falar pra vocês sobre porque É... Não estou postando vídeo né mano Bom... Pra quem acompanha no Google por lá Sabe que eu tô mano Dando muito rage em questão de... Meus equipamentos sempre tá dando ruim E não tá podendo levar pra vocês né Antigamente velho Meus equipamentos estavam perfeitamente... É... Funcionando E nunca tinha problema pra gravar O problema era a internet A internet... A internet caia direto mano O ping ficava alto Não dá pra upar vídeo É... E hoje é o contrário Hoje eu não tenho nada pra gravar O meu... Ah... Pra quem não... Pra quem acompanha no canal Sabe que um tempo atrás aí Algumas semanas O problema era a manete Eu tava sem controle pra gravar O jogo de... É... De Play 2 Tanto que eu tava... Últimos três vídeos que eu postei Era de GTA Contando com as live né Que o Will fez pra mim E também... É... Agora... O que que deu ruim galera Foi a placa de captura Não sei se foi a placa de captura Aqui tá muito estranho cara Eu tô conseguindo capturar com a placa Mas tipo assim... Só abre em alguns programas Tá ligado? O programa que grava aqui Ele agarra muito E... E eu... Eu sei o que tá acontecendo com o notebook Ele não tá ligando mais a minha placa de captura né Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei o que tá acontecendo Mano... Eu sei que eu tô muito zicado com... Com meus equipamentos Agora que tem internet a rodo Não tá caindo Tava... Tava... Tava perfeitamente funcionando É... Tem mais de uma semana Duas semanas aí que não cai Coisa que é rara É... E... Eu não tô com equipamento pra gravar mano O que que tá acontecendo mano? Ai 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 Tô muito zicado com isso mano Então... Mano... Não sei quando que eu vou voltar Eu sei que eu vou voltar Mas... Não sei quando É... Não sei o que eu vou fazer ainda Não sei se eu vou comprar um notebook Um pc Eu tenho que trabalhar ainda cara mano Nossa... Vai demorar um bocado cara É... Eu vou voltar... Eu vou voltar... A não sei que... Sei lá... Ah mano... Eu não sei... Eu sei que eu vou voltar Não sei que eu vou voltar Mas não sei quando Isso é... Uma coisa que eu não posso falar pra vocês É quando que eu vou voltar Mas eu sei que eu vou voltar Beleza... A gravar gameplays Mas eu não sei que eu vou deixar o canal parado não Eu vou trazer alguns conteúdos aí Bacana... Diferente... Mas o que eu tenho medo É que a galera nova Que gostar desse conteúdo Que eu vou trazer Se inscreva no canal desse conteúdo E tipo... Daqui um tempo eu vou voltar Com o Play 2 E a galera vai... Parar de assistir Entendeu o canal Então... Por isso que eu não tô... Sei lá... Bastante pensativo quanto é isso Eu... Eu ia trazer muito vídeo de GTA Mas... Semana... Semana passada Pela casa que o vídeo tava funcionando Mas eu... Como eu vi que o vídeo tava baixo E tinha uma galera nova entrando Que gosta de... Bastante de Play 3 O GTA 5 aí... É... Tá entrando e tipo Vai ficar muito gosto no canal Ou eles vão se inscrever Eu vou ficar gosto Entendeu? Porque o... O GTA é um conteúdo Que não é muito... Frequente aqui no canal Pra quem conhece aí Então... Achei que ia ficar Uma coisa assim diferente E a galera não ia assistir Depois os outros vídeos de Play 2 Aí a gente tinha Sandra mesmo Não sei... Aí a galera não ia assistir né Mas... Então é isso galera Isso que eu queria falar pra vocês Espero que vocês entendam Eu compreendo aí Que realmente Eu queria tanto vídeo como vocês Porque eu também estou bastante triste Por não poder... Estar gravando aí os vídeos né Mas fazer o que mano? É vida... De que segue... Eu não vou parar com o canal É... Uma coisa... Eu não quero parar Nunca vou fazer isso Embora os bugs do Youtube aí E tal... É... Espero que vocês tenham compreendido Que essa é uma... Uma... Uma má notícia Ninguém pode gostar disso Então... É nóis Só isso aí Pra vocês não ficarem... É... Desavisados né... Digamos assim... Então é isso, até o próximo vídeo aí, não sei se vai ser gameplay É, ainda vou ver Então é isso, valeu, é nóis